Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Vida Simples, Calma e Consciente. Neste nono episódio, trago os bocadinhos da minha semana, em jeito de vlog. Fora as rotinas de trabalho e tarefas domésticas, houve três coisas que se destacaram nesta semana que passou. Um ritual que voltei a fazer. Uma receita que experimentei e adorei, por isso quero partilhar convosco. E dois DIYs que, como não podia deixar de ser, são resultado de aproveitamento de materiais que tenho guardados à espera de serem usados. Assim, no episódio de hoje, vão poder ver Uma das várias receitas de batidos saudáveis que voltei a fazer. A receita de pastéis de batata doce, atum e azeitona, que já está guardada na caixinha das receitas favoritas. E ainda, dois DIYs. Um de uma caixa que reciclei com tinta e ripas de madeira, que tinham sobrado e outro projeto. E uns saquinhos de alfazema, para colocar no roupeiro e nas gavetas no quarto. O ritual que voltei a fazer para o meu dia-a-dia foi o de beber pelo menos um batido saudável por dia. Geralmente, bebo a meio da manhã, para evitar comer alimentos mais calóricos e pouco saudáveis. Tendo sempre a variar a receita. Neste que estou a fazer, coloquei batata doce, laranja e cenoura. Já a pensar em preparar a pele para o verão. Podem ler mais sobre o que costumo fazer num artigo que escrevi no blog. Deixo-vos o link na descrição. Esta semana também adei a fazer experiências culinárias. E ficámos fãs destes pastéis de batata doce, atum e azeitona. Deixo-vos a receita completa na descrição. Já há imenso tempo que queria experimentar fazer uma alternativa aos pastéis de bacalhão. E esta receita ficou ótima! E a gente pode ver no blog. Se inscreva no canal 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 E outros para colocar nas gavetas Como não tenho grandes conhecimentos de costura Estes pequenos projetos são ótimos para ir aprendendo Os pontos e técnicas básicas E quem sabe, ganhar coragem Para me aventurar em projetos mais ambiciosos E aí 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 E assim termino mais um episódio Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado E se experimentarem a receita dos pastéis Deixem-me depois aqui na caixa dos comentários o vosso feedback Obrigada por terem assistido Até ao próximo vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto